Fala pessoal, o Léo aqui e hoje é mais um daqueles vídeos onde eu trago verdades aqui, nua e crua, dentro da sua cara. Então mano, vamos falar hoje sobre a Momo e os youtubers que estão mentindo na sua cara e ganhando muita view com isso, falando que estão ligando pra Momo e estão em risco, meu Deus eu vou morrer, estou amaldiçoado, socorro! Um bando de marmanjo com o olho arregalado na thumb pra chamar sua atenção. Então vamos falar um pouquinho sobre, é pouquinho, é muito rápido mesmo, mano, que não vale nem a pena ficar se estendendo muito por causa disso, tá ligado? Depois da vinheta, vem comigo, véi, véi, véi. Então quer dizer que você tá procurando o vídeo original da Momo do WhatsApp, não é verdade? Você não vai achar, cara, porque não existe. Porque a Momo, cara, ela foi feita, foi fabricada lá no Japão por uma empresa japonesa, olha só, e foi tirada uma foto disso e postada no Instagram do Nanaku, esse é o nome do perfil que postou essa foto lá em 2016, se eu não me engano. E agora os pessoas, olha só, seria interessante a gente pegar essa foto que é um tanto quanto bizarra e fazer uma creepypasta com isso, não é verdade? Não deu outra, mano, os caras fizeram isso, um grupinho de pessoas, né? A Neto aqui vazou só três números. E pronto, os caras espalharam isso pro mundo inteiro e virou uma loucura, mano. Sabe por que que virou uma loucura, galera? Porque muita gente acredita nisso, tá ligado? E agora, obviamente, não sou um só, é mais esse grupinho de pessoas que inventaram essa creepypasta. Agora um monte de gente está se passando por Momo e colocando medo em você, cara. Pois é, ou nos seus familiares aí, pois é. E mas, Léo, como que ele sabe, cara, onde eu moro, com quem eu moro, tá ligado? Pô, galera, sério. Não precisa ser um hacker fudido pra saber onde você mora ou mais ou menos onde você mora, com quem você mora, cara. Uma leve stalkeada nas redes sociais e a gente já dá pra saber bastante coisa sobre você. Então, vamos com calma, galera, antes de se desesperar. Fora que a gente não pode descartar a possibilidade de que seja algum amigo seu te trolando. Porque hoje em dia, qualquer programa de edição pode alterar a força. Então, mano, o Câncer Maior, obviamente, está aqui no YouTube, onde um bando de marmanjo com nível de maturidade lá embaixo está fazendo vídeos ligando pra Momo. Ô meu Deus, galera, pesquisa só Momo no YouTube. Só Momo. E você vai rir muito, vai rir bastante, cara. Você vai ver que a Momo do WhatsApp me ameaçou. E agora? Aí, tipo, tá o cara com o olho arregalado na thumb. Mas, galera, sério que se fosse uma parada, tá ligado? Tipo, fosse um criminoso mesmo. Tu acha que os caras iam ligar, mano? É claro que não, né, galera? Tu acha que os caras iam querer morrer por view? É tudo, tudo fake. 100%. Então, sei lá, mano, não assistam esses vídeos de ligando pra Momo. Sério, não assistam. Porque não é, cara, tá ligado? Os números que foram divulgados, cara, você liga pra lá, cai na caixa postal e um robô te retorna, tá ligado? É só isso, galera. É um robô te retornando. Não tem uma entidade, tá ligado, retornando pra você. Desculpa, eu sei que muitos de vocês aqui do canal sabem disso já. Mas eu quero pegar essa galera que tá pesquisando por vídeos de Momo. Pra elas verem esse vídeo e desencanar um pouco disso, tá ligado? Porque tem muita gente que acredita no sério, cara, tá ligado? E esse é um dos principais motivos que me levaram a fazer esse vídeo. Ou você acha que as pessoas que clicam nesses vídeos de liguei pra Momo, elas clicam já achando que é fake. Claro que não, elas clicam achando que é verdade. É por isso que tem tanta view, tá ligado? Então, mano, não deem audiência pra esses canais que ficam fingindo estar ligando. E os caras são ator, viu, mano? Puta que... Mano, os caras são ator demais, mano. Os caras, olha... Ai, na moral, eu tenho que dar... Se eu pudesse dar um Oscar, eu daria, mano, pra esses caras que fazem... Que tão fazendo esses vídeos aí ligando pra Momo, viu? Porque os caras tão de parabéns. Olha, é uma atuação melhor que a outra, mano. Quando não, eles combinam com amigos, tá ligado? Pô, cara, tu vai ser a Momo, aí tu fica me falando outras paradas. É tudo combinado, galera. É foda. Fazer o quê, né? Então, acho que tá desmistificado aí pra quem ainda acreditava nesse Momo. É só uma estátua com pé de galinha com um rosto esquisito criado no Japão por uma empresa japonesa e nada mais que isso. E a foto foi postada no Instagram e só alguns tempos depois que resolveram criar uma creepypasta com isso. Então, não. Não existe nenhuma entidade chamada Momo, tá bom? Então, se algum número aleatório te adicionar no seu WhatsApp, só bloqueia, cara. Relaxa. Ninguém da sua família vai morrer, não. Tá bom? Pode ficar tranquilo. E bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha essa merda aí pra todo mundo. Pra aquele seu amigo que acredita em Momo. Manda esse vídeo pra ele desencanar dessa porra, beleza? Então, deixa o like aí, mano. Se inscreve no canal se tu caiu aqui de paraquedas. Se inscreve aí, cara. Pra tu vai ver muita coisa legal daqui pra frente. Mas se não quiser, tá de boa, cara. Valeu, galera. E aí